Beleza Motocas, eu sou o Anderson, gravando mais um vídeo para o canal O Motoboy Oficial Pessoal, hoje eu vou falar sobre o atendimento da toca Como todo mundo sabe aí, não está tendo mais o atendimento lá na rua Estados Unidos Então eu vou trazer uma informação importante para vocês aqui Pedir para vocês ficarem comigo até o final do vídeo Então pessoal, como eu falei aí no começo do vídeo Hoje eu vou falar sobre o atendimento da toca Como todo mundo sabe, lá na rua Estados Unidos não tem mais o atendimento Pessoal, ou desativou o local Segundo eu fiquei sabendo aí que a pessoa lá, dona do local, não quis renovar com a log O aluguel e eles acabaram tendo que sair lá Então vim trazer uma informação, acho que nem todo mundo sabe Porque acredito que a maioria não faz galpão Mas para quem faz galpão, eu mesmo estou fazendo bastante galpão Tem lá na parede um informativo pessoal Dizendo que o atendimento novo da toca Está na rua Abílio Soares, número 607 no Paraíso Para quem é da antiga aí, sabe que esse endereço pessoal É o endereço onde a gente fazia a palestra de ativação da plataforma Quem é da antiga, quando entrava na log tinha que fazer a palestra Então o atendimento agora passou para lá pessoal Já tem alguns colegas que me falaram que já foram lá E realmente está tendo esse atendimento O pessoal está resolvendo algumas coisas lá Então assim, o endereço está na rua Estados Unidos, número 607 Pessoal, vou deixar aqui embaixo o endereço certinho Então assim, quem precisar de atendimento Se tiver algum problema no aplicativo Com algum problema, é só ir lá Eu sei que o pessoal no Face aí fala que não adianta nada O atendimento da toca, esse atendimento Mas eu particularmente falo pessoal Que é bom Eu sempre tive meus problemas resolvidos por lá Todas as vezes que eu fui lá resolver os meus problemas Então assim, eu acho muito importante Eu acho que a gente ter esse atendimento presencial pessoal É muito importante Então eu acho que é válido e ajuda muito Eu sei que a maioria aí, pode ser até que alguém faça algum comentário aqui no vídeo Que não ajuda, que não serve para nada Mas eu particularmente, eu sei que tem muita gente que também Tem a mesma opinião que a minha Porque a gente anda aí na rua no dia a dia conversando com os colegas A gente sabe que o pessoal gosta do atendimento lá E é muito importante Entendeu? Ajuda Se tiver alguma dúvida o pessoal esclarece Entendeu? Eu mesmo, ó Quando, vamos supor, a log bloqueia por atraso na renovação da licença Do motofrede ou do condomoto Eu faço a minha renovação Primeira coisa que eu faço Eu saio do DTP e vou direto para lá pessoal Direto para lá Na hora Os caras mexem lá no computador lá E já liberam você E você volta a trabalhar O aplicativo volta a tocar Enfim Então eu acho muito importante o atendimento Sei que vai ter muitas críticas Talvez no vídeo aí Devido ao pessoal não gostar muito A maioria Pelo que eu vejo nos comentários no Facebook Não gosta Mas eu particularmente acho muito interessante Então eu queria trazer essa informação pessoal O atendimento da toca Agora está na rua Abílio Soares Número 607 No Paraíso Beleza pessoal? E eu queria aproveitar também pessoal Pedir para vocês Deixa seu like No vídeo Que esse like é muito importante O Youtube mudou um pouco o critério deles E eu dependo muito desse like pessoal Ou deixa o like Ou deixa o dislike pessoal Tanto faz Porque também se deixar o dislike É importante Para me saber se o pessoal Está gostando dos meus vídeos Ou não Então eu vou pedir Fortalece aí pessoal O canal Deixa o seu like Se inscreve aqui embaixo No canal Ativa o sininho Para ser notificado De novos vídeos Compartilha Deixa um comentário também Sobre o vídeo Beleza pessoal? Dá aquela força Para o canal crescer Beleza? Valeu Abraço Fique com Deus Fique com Deus